Depois de 25 anos trabalhando com carteira assinada, Andréia resolveu mudar de vida. Sair da condição de empregada para ser empreendedora. Ela montou uma sociedade com a irmã Ana Caroline há 3 anos. A loja de acessórios femininos, mas no início não foi nada fácil. Foi na época da pandemia, não foi um momento muito fácil, mas a gente começou a conquistar nossos clientes de pouco a pouco, porque a gente começa de baixo, pouco a pouco e logo a gente conseguiu botar a estrutura da loja. O negócio deu tão certo que elas vendem de tudo, seja na loja ou pela internet. Às vezes você precisa de praticidade no seu dia a dia, então a gente pensou com carinho nesse detalhe, naquela correria do dia a dia das mulheres, você ter que correr atrás de um brinco no lugar, de um acessório em outro lugar, enfim, a gente conseguiu associar, colocar isso tudo em um só lugar. Para que elas tivessem mais coragem de empreender, as irmãs buscaram apoio e orientação com o grupo de mulheres, que tem como objetivo incentivar o empreendedorismo. A UIRLA é a idealizadora do grupo, que hoje já tem mais de 200 associadas em Anápolis. Cada uma delas tem um envolvimento específico em cada realização do projeto, né? Algumas gostam muito das feiras, então participam só das feiras. Nós temos cafés corporativos, que é o nosso café com elas. Nós temos o Conexão Super Mulher, que é um evento de conexão e networking. Então essas mulheres, elas se dividem dentro desses eventos que nós fazemos. De acordo com dados do Sebrae Goiás, a empresa das irmãs Andréia e Ana Caroline faz parte de um universo de 47 mil micro e pequenas empresas que estão em atividade em Anápolis. Em Goiás, são cerca de 800 mil CNPJs ativos nesta categoria. E um dos responsáveis por fazer essa consultoria e ajudar as pessoas a empreender é o Sebrae. O empreendedorismo é fundamental para desenvolvimento e fomento de novas empresas. Então hoje as micro e pequenas empresas têm uma grande representatividade, são mais de 95% das empresas no país hoje são micro e pequenas empresas. E isso advém justamente do empreendedorismo. Um estudo feito pelo Sebrae, em parceria com a UFG, revelou que o empreendedorismo feminino teve um avanço importante nas últimas quatro décadas. De acordo com a pesquisa, a participação feminina no CNPJs goianos passou de 20% em 1980 para 42% em 2022. E para tirar dúvidas e incentivar as pessoas a empreenderem, está prevista para a próxima semana a Expo Anápolis 2023, a feira de empreendedorismo do Sebrae. A programação é diversificada e a entrada é de graça. Dentro da nossa programação nós temos oficinas diariamente, então nossa programação inicia às 14 horas, por meio dos atendimentos, das oficinas, e também uma solução que a gente está chamando de mesas temáticas, onde nós explicaremos como funciona esse processo de consultoria do Sebrae, como que essas empresas podem acessar. E aí